Feriado prolongado e o Bom de Santos está como? Mais uma vez com uma programação deliciosa para curtir os dias de folga. E se você adora Santos, entre no site votetop.com.br e garanta esta linda cidade, o prêmio Top Destinos Turísticos do Estado de São Paulo. Mas antes, confira a nossa agenda. Já nesta véspera é de feriado e tem muita ousadia e alegria com o Tiaguinho. O pagodeiro vai apresentar o show do novo DVD Só Vem. Na quinta-feira, o cantor Vanderlei Cardoso faz uma apresentação gratuita nos Jardins da Memorial Necrópole Ecumênica. Um ótimo programa para quem gosta de relembrar os sucessos da Jovem Guarda. O humorista Whindersson Nunes está de volta a Santos com Pro Paroxítona. O também youtuber vai mostrar no palco do Mendes Convention Center o motivo de ter conquistado mais de 10 milhões de seguidores em seu canal. Sábado é dia de passeio na linha Conheça Santos Zona Noroeste. Um roteiro com visita ao Engenho dos Erasmus e ao Jardim Botânico Chico Mendes. Bora? Na peça Bem do Seu Tamanho, Helena, como toda criança, quer saber qual é o seu verdadeiro tamanho e resolve correr o mundo em busca da resposta. Uma viagem super divertida para a garotada. Tenha um excelente feriado e na próxima edição, quem quiser acompanhar o Bom de Santos com legenda é só entrar no nosso canal no YouTube, Turismo Santos. Em seu computador, selecione o vídeo e clique neste ícone da legenda que aparece no canto direito da tela. E além do portal turismosantos.com.br, você também pode nos encontrar nas redes sociais. Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti